Boa noite, estamos aqui no Restiro de Verão para mais uma apresentação do grupo Reis da Dança. Podem começar. Não ri, não ri. Não, mas eu me perdi o que é. Ai, não me perdi. Ai, não, você tá? Ai, não, não vai, cara. Ai, não vai, não vai, cara. Ai, não vai, não vai.